O que é o Cruzeiro? A marca de 19 minutos, depois do chute do Montígio de fora da área, a bola desviou no meio do caminho, apareceu o Elton Paulista livre na frente do goleiro, mostrou frieza, com o pé esquerdo bate no canto, um para o Cruzeiro, zero para o Atlético, olha aí de novo o gol, só sobrou no jeito, a feição do artilheiro e o Elton Paulista não perdoou. Um para o Cruzeiro, zero para o Atlético em sétima golas, comemora o Elton Paulista, o segundo gol dele no campeonato mineiro de 2011. Vai autorizar o Clayson Veloso Pereira, Cruzeiro fez 1 a 0 com 19 minutos, aos 24, nesse primeiro tempo o Atlético tem a chance do empate, vai autorizar o juiz, Tardelli na bola, faz um gol, Tardelli correu, bateu, gol! Gol do Atlético! Tardelli, é uns 25 minutos no primeiro tempo, sai comemorando o Tardelli, Fábio caiu para um lado, a bola entrou no outro, Tardelli deixa tudo igual, um para o Cruzeiro, um para o Atlético, um gol de centroavante para o Cruzeiro, um gol de centroavante para o Atlético, Tardelli deixa tudo igual no placar, um para o Cruzeiro, um para o Atlético, comemora o Tardelli, comemora o torcedor do Atlético, fica tudo igual agora. O ganhou do Diego Renan, tocou na frente, Tardelli vai receber o Mendoza, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Tardelli, do Atlético! Aos 27 minutos, Tardelli comemora e tira a onda, faz o gol da virada, Tardelli vira o jogo, Magno Alves e Tardelli foram na bola, o Tardelli vendou, Fábio pegou na primeira e na sequência o Tardelli de cabeça manda para o gol, dois para o Atlético, um para o Cruzeiro em sete lagoas, o Atlético pula na frente e tem discussão no meio campo, enquanto você vê o Tardelli comemorando a vibração do Tardelli, que agora tem três gols do Pablo, também de chuteiras amarelas, o Thiago Ribeiro. Pablo, bola mostrada para o Henrique, o desligo, GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! Henrique! Aos 4 minutos do segundo tempo, bola enfiada para o Henrique, volante do Cruzeiro, Ficou frente a frente com o Renan Ribeiro, e tocou de mansinho no canto, para deixar tudo igual! O homem da três falou na trave antes de entrar, tudo igual em sete lagoas, Henrique aparece, bate com o pé direito, fora do alcance do goleiro do Atlético, dois para o Cruzeiro, dois para o Atlético, tudo igual de novo em sete lagoas! Belgras! Belgras! Interessou em sete lagoas! Rapaz! Aí o Tardelli, recebeu, bateu de fora da... Ah! Na trave! GOOOOOOOL! Tardelli! Tardelli de novo! Do Atlético! GOOOOOOOL! Na marca de cinco minutos no segundo tempo! Tardelli marca três vezes! A bola bate na trave, foge das mãos do Fábio, e vai morrer no fundo do gol! Tardelli três para o Atlético, dois para o Cruzeiro! O Galo volta a ficar à frente no placar na arena do Jacaré! Tardelli ameaçou bater, tirou da jogada os zagueiros, e mandou no canto, saiu para comemorar, abraçar todo mundo, e entrar também na história! Ganhou ali do Jackson, quase, quase puxou esse contra-ataque! Neto Berola! Boa bola ali do Neto Berola! Ricardinho! Tardelli que já fez três gols, está ali ao lado dele querendo! Neto Berola, recebeu, tentou passar pelo Fábio, tocou para o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Neto Berola, do Atlético! Aos vinte e seis minutos no segundo tempo! Bola do Ricardinho na medida pro Neto Berola, que em velocidade passou com o Fábio, a bola ainda resvalou no goleiro do Cruzeiro, e foi morrer dentro do gol! De novo, outra passagem do Neto Berola, passou atrás do zagueiro, tocou por baixo do goleiro Fábio! O Atlético faz quatro a dois em sete lagoas! Neto Berola bota pra dentro! Ele também tem três gols no campeonato, é um dos artilheiros da competição! Gigantes com o Zé de Atlético! Um grande teste para os dois times que se preparam para uma difícil temporada! Mais uma vez, Montijo, na bola! O Atlético deixa só um jogador na barreira, agora chegou o segundo, o Wesley, já chegou e já saiu de novo! Montijo, outra bola por cima, bola pingando na área, partida! Gol! Giro do Cruzeiro! Na marca de quarenta minutos, Montijo levantou a bola pra área, a bola somou pro Gil que encheu o pé! Zagueiro na área, não vai pra passear! Cruzeiro marca o terceiro, quatro para o Atlético, três para o Cruzeiro! Num clássico de sete gols em sete lagoas! Tio marca dele! Tio marca dela! Tio marca do Sul! Tio marca do Sul! Tio marca do Sul! Tio marca do Sul! Então, vocês conhecem aqui Vegetto de Tio Great! realise que o manager tem um dos a pouco! Ah!